olá pessoal sejam bem-vindos ao canal colheita de sucesso meu nome é Caio e hoje estamos aqui gente com mais um o resultado da na verdade daquela aquele controle de oídio certo que eu postei no canal aí ensinando a vocês como controlar o oídio certo e hoje estamos trazendo esse tema novo aqui gente que é para mostrar para vocês o resultado que nós estamos tendo naquele mesmo local de onde nós iniciamos tá bom é olha só gente eu vou aqui para ele eu fiz aquele mesmo resultado gente tava muito branca a folha certo olha só pessoal como é que tá aqui hoje certo ó focar aqui para vocês verem ó tá morto o oídio certo com as aplicações que nós fizemos certo aqui também tinha muito certo olha pessoal quando ele tá aqui ó nessa parte tá morto certo e nas folhas também igual tava antes certo não sei se você se lembra gente controlem aqui de forma eficaz certo é os frutinhos aqui uns abortou aqui aborta mesmo gente não tem para onde correr certo é aqui eu falei que tinha muito fruto ao desenvolver gente e mesmo assim ó tem aquela florzinha lá ó ali certo que é um frutinho que tá desenvolvendo a rameira tá grossa super 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 grossa gente vou até mostrar ela para vocês verem certo eu gosto de mostrar minhas coisas aqui tudo certinho gente para vocês para não ter dúvida tá bom olha só essa rameira ela tá muito vigorosa tá bom ela tá vindo de muito longe ó ela deu um frutinho aqui ó caiu até a película de cima fruto certo e ela venha continua vindo aqui ó ela deu esse fruto essa vinguinha aqui só que para lá eu acho que ela não vai ter fruto mais olha tem não gente esse fruto aqui já é da outra rameira certo mas no caso ela não tem fruto mais entendeu olha só começou só dar uns frutos e tá na fase de enchimento é caiu que você me aconselha tá utilizando por exemplo minha abóbora é até uma parte de abóbora muito grande entendeu e tem outras partes vingando o que é que eu utilizo o que é você pode tá utilizando gente é o o calço boro tá bom nessa fase aí também ou então você trabalhar o nitrado e cálcio caso você não tem no nitrado e cálcio gente vocês podem tá utilizando o calço e boro para ajudar aí tanto levar o boro como calço tá bom passou abóbora olha só o melancia entendeu olha aqui ó aquele frutinho gente que eu disse que podia ver tá pegando ó como é que ele tá hoje abortou certo mas os outros ó crescer uma florzinha que ela não tinha nem ser aberto gente entendeu olha só tá aberta já entendeu e assim conforme passa o tempo ela se desenvolve provavelmente essa flor aqui gente ela não tava aberta no tempo que ela não tava bem formada no tempo que eu gravei o vídeo tá com dois a três dias tá entendendo e olha só outro aqui também ó no enchimento já e pelo que vocês observam é não tem mais o aí de aqui gente certo olha só rameira limpa abóbora agora a gente ela tá mais sossegado eu já voltar fazendo outro controle eficaz é é vou deixar até uma dica boa aqui para vocês que no caso eu não falei nenhum produto mas eu vou falar nesse vídeo mas primeiramente eu explico para passar o produto para o cliente tá bom ó gente tá bem um controle bem eficaz certo não quer dizer que cada combate gente que você faça na abóbora vai ter um resultado aí cem por cento no controle entendeu porque não tem como é você tem que utilizar por exemplo você faz a prevenção bem antes certo com os produtos aí que tá tendo no mercado aí assim que ele começa o aí você já tem que botar ou diferenciar o produto usar um produto que ele tem eficácia em cima da doença que nunca sou o que eu fiz aqui entendeu olha só aqui ok ok não tá vivo provavelmente não pegou o produto aqui entendeu mas ó em outros cantos dá para ver que ele já tá mais um amaleirado é assim ó diferente do blanco cento esse aqui é onde ele tá morrendo tá bom o fundo tá se acabando e onde ele tá mais claro é onde ele ainda tá com força tá entendendo aqui tinha muito gente tá aqui também ó nessas galha certo mas só que tá meio amaleirado dele morto já entendeu ou esse vírus ou vírus não esse fungo entendeu o que é que é o fungo é o óleo é o produto que nós utilizamos para o controle entendeu foi aí o cúmulo cúmulo certo é muito bom gente para você tá utilizando a vermelho de cai é eu tenho outro produto aqui por exemplo um alto sem eu tenho um score entendeu gente eu vou dizer uma eu vou dizer uma pura verdade deixa esses produtos de lado tá bom use o cúmulo enxofre líquido entendeu a vermelho de cá eu posso usar o em pó o pó mesmo do enxofre não eu não aconselho entendeu quer dizer que ele não é bom ele é bom entendeu mas para mim eu não substituí o enxofre é pó molhável pelo pó que não seja molhado entendeu porque cai é com aplicação gente você fazendo a dosagem mais alta do pó molhado o enxofre por exemplo cúmulo você consegue fazer uma aplicação mais bem feita na planta e ela fica uniforme entendeu diferenciado que você faz uma condição que tipo com o atomizador certo com o pó que ele não vai pegar tem canto aqui que ele não pega entendeu mas também tem canto que ele vai pegar demais e vai acabar queimando algum tá fazendo algum dano para sua cultura e eu sempre indico é tá utilizando o cúmulo entendeu é um dos melhores que eu sempre consigo tá fazendo controle e além de tudo barato tá certo é para você gente eu até anunciei um produto lá o silintec você tem interesse em comprar o silintec é o que é que eu faço com os meus clientes entendeu é sentar aconselhando usar o silintec gente no início até os 40 dias tá entendendo porque cai você faz isso porque ele vai servir gente de preventivo entendeu não quer dizer que ele vai acabar com a doença 100 por cento entendeu ele é muito bom mas só que você vai usar ele como preventivo ali sempre tá fazendo as aplicações junto com os inseticidas e assim por diante e assim você vai ter menos a é o contato aqui da do fungo que é o óleo certo é vamos supor o que é que o silintec ele pega pega aí fungo bactéria e vírus tá bom muito bom entendeu para fazer a aplicação você sempre faz na aplicação aí no início quem sabe por exemplo como ele pega o vírus quem sabe se você não consegue aí tá se livrando aí de da virose que dá na abóbora tá entendendo gente e assim por diante certo eu posso dizer gente que com a aplicação que eu fiz aqui do cúmulo é já assim que a abóbora tava bem atacada que eu até gravei aquele vídeo mostrando para vocês é naquele mesmo dia que eu gravei o vídeo eu já fiz a aplicação tá certo eu fiz a aplicação já ensinando e hoje eu tô trazendo esse vídeo gente que é um resultado da aplicação que foi eficaz entendeu olha aqui você vê que não estão omitindo gente eu falo somente a verdade comigo é assim tá bom olha só aqui era ele onde ele morreu tá vendo ele aqui tá novo se você usar o silintec com assim que ele tá iniciando aqui o silintec vai ajudar tá bom a você controlar só que no caso tipo como ele já tá mais atacado como ele tava que as folhas tava toda branca eu até posso até caçar uma folha aqui gente mas é uma coisa bem difícil de achar entendeu é provavelmente como eu vim aplicando outro lado é desse lado aqui é mais fácil de eu achar entendeu por exemplo é aqui não tem mas aqui já tá começando por exemplo o veneno por eu tá aplicando lá gente na aqui ó tem essa folha aqui que não ficou aplicação bem feita aqui outro aqui aqui mesmo aqui tá morrendo aqui ó certo se eu tentar tirar ela para você ver ó vocês podem ver que aqui por dentro aonde o veneno ele pegou ele controlou mas só que pura e por baixo também aqui ó tá vendo só que aqui por por ela tá virada para cá assim por eu ter feito aplicação do outro lado pegando por baixo acabou que não fazendo controle aqui em cima muito bem mas algum pó pegou aqui entendeu é dessa forma aqui igual você está vendo gente tá vendo aqui você utilizando no início quando ela tiver dessa forma que o silintec você tem resultado e já quando ela tá bem atacada entendeu dessa forma aqui você já tem que partir para o cúmulo por enxofre molhável tá bom é a dosagem eu sempre tem aqueles copinho de ml certo eu utilizo dois copinhos daquele para 20 litros de água entendeu faça uma dosagem aí bem pesada não tem para onde correr se você não fizer uma dosagem pesada você não vai estar tendo um controle aí excepcional dessa forma tá bom igual eu esse motivo aqui é controlei só com uma aplicação certo sem mentira nenhuma só com uma aplicação se você fazer é por exemplo você faz uma aplicação no sábado e fazer outra na quinta e outra na terça você acabou com o idio faz na aplicação com cúmulo entendeu é a pura verdade e assim você vai levando um por semana entendeu assim que passar três aplicação aí duas aplicação uma semana você faz por exemplo você faz no sábado e falta na quinta né depois você faz outra no sábado aí a falta no sábado e assim vai levando até o final que você vai ter umas folhas ainda muito forte e sadia entendeu até a colheita e na verdade nunca se esquecer de trabalhar é adubação de fósforo tá certo sua planta também necessita de fósforo por exemplo posso ajudar aí na fotossíntese da planta certo a deixar uma folha mais corada igual você está vendo aqui ó folha bem sadia forte certo para que assim que ela venha chegar a fase final as folhas mais sadia eu porque cai é você falou num vídeo que não vai mais ao supor não ia mais gastar dinheiro com veneno que na verdade controlasse é o idio entendeu você disse que a folha tem que cair isso e aquilo eu falei num vídeo certo aquilo só que depois eu expliquei para você o motivo entendeu por exemplo é sou produtor eu sempre tenho que estar com a cabeça na roça nem toda todo plantio é igual um ao outro tá bom por exemplo é aqui gente tem uma carreirinha ali mais nova de abóbora tá vendo ali ó uma abobrinha ali outra florzinha aqui de abóbora tá bom já bem claro para vocês aqui para cá tem mais uma florzinha se abrindo ali tem mais outra eu já tô visando fruto tá bom vamos ver aqui dentro do plantio agora aonde eu já tá abóbora muito grande olha só tem uma vinguinha aqui entendeu vamos olhar mais tem outra vinguinha aqui também que aqui não é tão velha entendeu tem mais essa vinga aqui é vou aumentar mais para cá para vocês entenderem mais olha aqui ó tem mais essa outra vinga entendeu minha abóbora gente é ela vingou bem tarde entendeu no caso eu já vou ter que segurar a folha mais tempo para que ela possa aí tá dando uma produzida maior para mim olha só aqui ó bem claro eu tô com esse fruto aqui já grandão certo olha até a coração da do do fruto gente isso aqui é o resultado de um adubo certo se vocês quiserem saber eu passo para vocês tá bom e aqui ao lado tem outro fruto no enchimento aí vamos supor gente eu não posso estar perdendo esse fruto se fosse pouco igual falei para você pouco mesmo eu poderia perder entendeu mas como não é olha só outro fruto aqui vocês sabem que o tema desse vídeo é sobre o ídio certo mas eu gosto de tentar trazendo detalhes para vocês olha só mas outro fruto aqui entendeu que vai se enchendo aí e assim por diante certo olha mais outra vinguinha nova certo mais outro aqui ó fruto graúdo aí eu tenho que visar isso eu tenho que fazer um controle excelente para mim tá também tá não perdendo mas assim ganhando se fosse igual lá lá a lealdade gente que eu acabei de fazer a colheita só fiz um corte só entendeu não tinha muita vinga a rama dela já tava mais caída mais fraca entendeu aí entenda só gente tava mais fraca eu disse não não vou fazer o segundo corte não tem muita vinga para mim tá esperando como aqui tá tendo aqui eu vou esperar entendeu como é que funciona um exemplo olha florzinho frutinho aqui certo frutinho aqui ó aqui tem mais entendeu olha só frutinho aqui ó aí eu lhe pergunto é tanto de frutinho que tá tendo aqui dessas vinguinhas novas você acha que eu vou tá perdendo entendeu não pode gente olha o óleo aqui ó como é que tá controlado certo muito bom e intercepcional esse controle de óleo certo espero que tenham gostado desse vídeo não se esquece tá deixando o like tá se inscrevendo fica todos com a santa paz de deus